Música Bem vindos a mais um episódio das minhas compras. Mais um caixotezinho para abrir. Portanto este será a minha última compra da mestrada de computadores. Embora que ainda falta receber uma borde da mestrada que já comprei e já enviei para o criador e estou à espera de receber de volta. Mas máquinas compradas este deve ser o último. A não ser claro que apareça mais algum negócio maluco. Este não dá para isto. Epa! Agora este cara estava com medo que isto fugisse daqui de dentro. Já é um bocadinho difícil. E aí. Boa! Está bem embrulhado. E aqui está. Já dá para perceber o que é que é. É outra a mestrada. 6128 plus. Com mais umas desquetes. Tem o cartucho. É! Bom método! Olha! Estão a ver? Este gajo é dos meus. Este gajo sabe fazer encomendas. E eu já fiz encomendas assim. Já enviei encomendas assim. Olha! Muito! Muito bom! Este gajo está lá. Só repor isto aqui que é para fechar. De este gajo. Olha! Vou-lhe dar os parabéns pela encomenda que o gajo fez. Eu dou sempre os parabéns ás pessoas que enviam cenas. Como deve ser. Ok. Então aqui temos duas desquetes. Porque é suposto a drive desquetes estar a funcionar. Então ele enviou desquetes. Só uma é? Não eram duas. Olha! Enganei-me ou fui enganado. Deve-me ter enganado. Portanto. As desquetes do Spectrum mais 3 e do Amstrad. Estas desquetes foram usadas para ir em 4 ou 5 computadores. Portanto. Um. Pai 4 da Amstrad. E um que não era da Amstrad. Para aí. Obviamente estou a contar o Spectrum mais 3 como sendo da Amstrad. Atenção. Portanto. Isto tem o Combat School. Handisk. E tem o Grizzor. Olha! O Grizzor é fixe. Pelo menos é o que me parece. Portanto. Tinha a impressão que eram dois desquetes. Mas. Este aqui. Também está amarelado. Na câmara não dá para ver bem até que ponto é que está amarelado. Mas está bastante. Portanto. Já vi melhores. Aliás. Os meus outros dois estão melhores do que este. Mas. Não há de ser nada. Desde que isto funcione. Depois o amarelado é para quem se quiser divertir. Quem se quiser divertir a tirar o amarelado do computador. O pessoal que usa aqueles produtos para tirar o amarelado. Esses já estão à vontade. Eu pessoalmente. Não faço nada disso. Não quero correr cá riscos de estragar nada. Portanto. É este. O computador. Vou fazer um pequeno corte no vídeo. Vou meter. O monitor ali à frente. E fazer as ligações todas. Vamos ligar os cabos. A ver se isto corre bem. Este monitor está. A ter imenso trabalho. Sempre para bombar. E aí está ele. F1. Muito bem. As teclas funcam. Isto tipicamente é a primeira coisa que se deve fazer no computador. Porque. Quando os computadores estão em sobreaquecimento e já não são ligados há muito tempo. Por vezes. Danificam a membrana do teclado. E quando nós nos damos conta. Parece que a membrana está estragada. Mas afinal estragou-se. São coisas diferentes. Portanto. Desquete. Ok. Cato para a carola. Enter. E aí está ele. Aí está. Estranho. Pois. Este acho que não trazia comando. Este computador. Ok. Viram aquela imagem colorida? Caraças. Bem. Fui buscar o comando. Bem. Este monitor está a mandar uma qualidade para... Uma tristeza. Isto não está a conseguir gravar. Vou experimentar com o telemóvel. Vocês agora devem estar a ver bem melhor. Vou fazer aqui um bocadinho de zoom. Infelizmente saltar é para cima. Os gráficos disto estão espetaculares. O scroll é que está... A meter medo. Ui. Isto é mais difícil que a versão de Spectrum. Isto é mais difícil que a versão de Spectrum. está a ver. Vamos morrer e vamos começar outra vez. Isto está muito louco. Mas muito louco mesmo. Fónix. O som do disparo muda. Se isto tivesse scroll. Isto estava... Agora mandei-me cá para baixo à toa. Agora posso sair daqui vivo. Ok. Tenho que clicar em disparar. Depois é que posso clicar para baixo. Acho que é grande as gráficos. Isto está melhor que a NESPA. Em premium scrum. se isto não tivesse o problema do scroll isto estava lindíssimo aliás isto está lindíssimo se não tivesse o problema do scroll era espetacular não tivesse o problema do scroll para não ter o espaço para não ter o espaço para não ter o espaço não tivesse o espaço Neste nível está um bocado manhoso e isto tem vidas infinitas. O que é bom porque eu não estou a jogar um caracol. Ele neste nível tem os comandos um bocado... Ah não, eu é que estou mesmo a jogar mal porque eu só me posso baixar quando estou a disparar e esqueci-me. Eu clico para baixo, largo o disparo e o boneco levanta-se. Já percebi tudo. Eu é que estou a jogar mal. Já não era de admirar estes jogos doido. Biches têm a dificuldade mais alta com sei lá o que. Bem te a ver. É simp ideas que a estrela Palace E atenção eu estou farto de ver vídeos de jogos da Amstrad a correr na internet e muito sinceramente os vídeos que um gajo vê na internet são uma coisa, quando vemos os jogos ao vivo a correr num monitor desses é outra coisa completamente diferente. Mas já que tenho vidas infinitas não vou estar aqui a tentar desviar-me das balas, não é? Até porque desviar-me deste é difícil como arraio. Agora já é fácil, já não tenho as outras para me ter que desviar. Opa, fantástico! Por exemplo, para saltar tenho que parar de disparar. Olha! 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 Tenho de disparar primeiro, primeiro disparo depois é que me abaixa. Se repararem, o jogo está a ocupar muito pouca parte do ecrã. Então, já foi. Então, já foi. O tempo de imunidade é pouco. Ah tá! Acho que já chega. Já estuve cá sem bateria. Espero que tenham gostado. Isto foi o Grisor. Foi um teste no meu último amestrado. Portanto, depois deste já não faço atenção de comprar mais nenhum. Só se aparecer algum negócio de China ultra barato. Este é o teclado amarelado. Está ligeiramente amarelado até aqui também. Portanto, vou também dar-lhe uma boa limpeza. E logo se vê. Aproveito e vou fazer captura deste jogo e do que está do outro lado no OSSE também. Assim experimento o computador com o outro cabo a ver se também funciona como deve ser. Isto é sempre bombar. Até à próxima. Tchau.